Você conhece a Cipal Engenharias Agrárias? É a empresa júnior da Escola de Agronomia da UFG. Formada e gerida por alunos da graduação da instituição, ela está no mercado há mais de 20 anos. A empresa presta consultoria técnica nas áreas de agronomia, engenharia de alimentos e engenharia florestal. A Cipal oferece um serviço de qualidade a um preço justo para a sociedade e também um espaço de oportunidades para os alunos da Escola de Agronomia. Mais informações no site cipal.com, nas redes sociais, arroba Cipal Engenh ou pelo telefone 62 99354 7668.